E após os problemas da chuva no Rio Grande do Sul, o Luciano Hang, que também tem loja por lá, disse que vai reconstruir a sua loja da Havan e não vai demitir ninguém. Não, play! Sem pé de pano! Vamos ver aí! Parabéns pela atitude do Luciano Hang! Sem pé de pano, neste momento o Rio Grande do Sul precisa de todo tipo de ajuda e Luciano Hang está fazendo a parte dele. Eu gosto muito do Rio Grande do Sul, tenho vários amigos por lá, estive por lá muitas vezes e eu sei que este momento é difícil. Então todos nós temos que poder ajudar, nem que seja com energias positivas, doações e o Luciano Hang tem feito a parte dele. Parabéns e parabéns a todos também que estão aí nesta corrente de solidariedade. O Luciano Hang é um homem muito bom! É isso aí pé de pano! Parabéns para o Luciano Hang pela atitude! Compartilha este vídeo para mais pessoas ficarem sabendo! Muito obrigado pessoal! Até o próximo vídeo! Força Rio Grande do Sul!